O jogo vai começar e é o jogo aqui que eu vou curtir, com narração profissional, depois tem os melhores momentos, e análise do jogo final. Aonde isso gente? Aonde? No SBC, 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 no SBC. E aí, na xingada, faz o lançamento, passou, João Vitor! Gol! 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 E um tom bonito, ali o Joaquim chegou, cai na marcação, João Vitor ganha! Gol! 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 Tá na pinta, na pinta, na pinta, na proteção, soltou o Vitor, gol! Gol! Tá na rede... E aí, na cobra, saiu do lateral, o João Vitor! Solto atrás, Vitor Cobis! Palma, Murilo! A nome de João Vitor vai deixar seu hoje! Vai na bola, João Vitor! Pisa! Vem, Enzo de canhota, de long, que encaixa ele, o Murilo! O João Vitor ganhou, caiu, não bate, bate, volta ali no João Vitor, vem na pinta, na proteção! Vem pela ponta, tenta a pinta, sobrou o Enzo, o Murilo! Vem sobrando, vem no chute de longe, Breno fica no Vitor Cobo, Enzo vencendo pra jogo! Mota na frente, na corrida, vem ganhando o Luca Gabriel na velocidade, no tapinha! Pinha pra fora! Tiro de meta marcado! Autorizado o Enzo, na canhota, na bomba, Jovim! Tor de cabeça, foi pra fora! Uru, um tris, não foi! Vem na cobrança do Barra, João Vitor soltou atrás, Vitor Cobo! Defendeu o Murilo, levantou o João Pedro, pra fora! Tinta, pinta, atira no segundo, João Vitor virou o jogo! Já vem na bola ali, o Vitor Cobo vem na sobra, vem Rafael na pancada, a bola vem passando, João Vitor vinha tentando evitar a série de bala, mas ficou muito forte! Tiro de meta marcado pra equipe Brascai! Vem na cobrança do jogo, ele com o Vitor Cobo! Deu tapa de primeira, João Pedro no domínio, vem tentando a finta, vem limpando, vem carregando, deu o bote, o Joaquim, a lateral pro Barra! Vitor na bola, na canhotinha, evita a série de jogo, faz a defesa, o Murilo! Ving, papo nesse primeiro tempo! Vamos pro show do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta! Vem Vitor Cobo na bola! No chute, vem passando, protege ele, o Joaquim vem sendo um tiro de meta! Tiro de meta marcado, o Brascai! Vem com a bola, João Vitor na finta, na pisada, virou o jogo, Vitor Cobo tenta a revolução! Vem pelo meio, vem, cai o Bernardo na bola, Vitor Cobo de longe! Tiro de meta marcado! Fica no Joaquim! A pernação da Luka Gabriel foi recuperando, deu tapa na frente, sobrou o Enzo de canhota pra fora! Ajeita pelo meio, João Vitor na recuperação, o Enzo faz o lançamento, buscava João Vitor, Joaquim, João Vitor recupera, vem levando no chute, caixa-lhe o Murilo! Vem na quebrada na frente, vem passando o João Vitor, vem com a bola, Miguel, tenta o passe no bate-bate, vem na disputa, vem ganhando o João Vitor, o João Pedro deu bote! Vem na disputa, vem saindo lateral, brequei pro Barra, tá? Caiu o Gentino ali, o Luca Gabriel! E estamos aqui com o João, o craque do Barra, jogou muito hoje, fez dois golaços, deu assistência, deu caneta, balão, fala pro tio João, o que é que o senhor jogou de hoje? Legal, foi disputada, a gente tomou um teste. Infelizmente a vitória não veio, parceiro jogaram bastante, próximo jogo tem vitória? Sim. Vai ter hat-trick, hoje ficou faltando um papo no ter hat-trick? Sim. Você quer mais uma vez pra alguém, João? Sim. Pra toda minha família. João jogou muito, valeu! Chega aí Vitor Copo, jogou muito hoje, fez golaços, roubou várias bolas, fala aí pro tio, o que é que o senhor jogou de hoje, Vitor? A gente começou no ataque, mas a gente ficou perdendo muito gol, e eles conseguiram em menos chutes, mas eles acertaram mais do que a gente. E aí, a gente ficou com a derrota. O próximo jogo tem vitória então? Sim. Com o major do Vitor? Sim. Que maravilhoso joguinho, Vitor? É... Foi no caminho. Espera aí Vitor, valeu! Chega aí, Luca, acertei! Fala pra ti, quem que é que o senhor jogou de hoje, Luca? Gostei bem, nosso time deu a vitória pra eles, a gente tem que pressionar mais, escutar mais, obedecer, e só isso. O próximo jogo tem vitória então? Sim. Tem golaços do Luta? Tem. Que maravilhoso joguinho, Luta? Meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia, pro meu primo, e pro minha outra tia, pro meu primo. Ah, não jogou muito! E estamos aqui agora com o Rafa, o craque do Barra. Fala aí pro tio, o que é que o senhor jogou de hoje, Rafa? Foi bom, a gente levou a virada, e a gente fez isso pra mais obedecer. Então, o próximo jogo tem vitória? Sim. Vamos jogar muito, vamos conseguir um lindo resultado. Sim. Quer maravir pra alguém, Rafa? Pra minha mãe, meu pai, pra minha tia, pro meu primo. Aí, Rafa, fala que jogou muito. Chega aí, Cauã, fechou o gol hoje, agarrou muito. Fala aí pro tio, o que que você achou do jogo de hoje, meu pai, Rafa? Gostei muito, a gente fez muito gol, mas eles viraram, eles viraram, eles viraram, viraram. Isso aí, vocês jogaram muito, vocês fez muita, depois que o ministro fazia as coisas, Rafa? Sim. Você vai maravir pra alguém? Sim. Pra minha avó, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha outra avó, e pro meu tio. Isso aí, Cauã, agarrou muito. Valeu. E vamos pro nosso chão do intervalo. E você que tá aí, não sai, e veja quem faz o nosso canal, crescer cada vez mais. Aproveita, se inscreve, deixa o like, isso ajuda demais. E vamos pro nosso patrocinador oficial, Amor Investimentos. É um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda. Empresa é credenciada na XP Investimentos. Focando em um atendimento excelente para seus investidores. Entre em contato pelo site que está na sua tela. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E agora vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de ginástica artística. Vemos também a Madre Pérola, que é uma corretora de seguros. Entre em contato com o melhor atendimento e melhor preço. Entre em contato 211970012 9370 ou pelo Instagram. Arroba Madre Pérola, corretora. Conheço o Dom Diego Colégio, mas ouvi de melhor ensino na zona oeste do Rio. E com o preço que cabe no seu bolso. Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz. Entre em contato 21978 909955. Ou pelo Instagram que está na sua tela. E claro, vamos conhecer nossos parceiros. A Artitura é a mais completa empresa. Pra você organizar sua viagem de uma forma rápida e prática e com melhor preço. Então entre em contato 2199182732. Ou pelo Instagram, arroba arte ponto. Eee, ponto turismo. Home Studio Leandro. Onde você pode fazer a sua gravação com a melhor qualidade. Com preço, camarada. Mais informações pelo contato. 21965474928. Ou pelo Instagram, arroba home studio Leandro. B, underline oficial. Eu sou inseguro, eu sou imprudente. Consultor era todos os tipos de seguro em um só lugar. Entre em contato 21992343788. Ou pelo Instagram, arroba prudente consultória. E temos também nossa distributora. Oficial lá do Piscos Samba. Onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade. Entre em contato 21985264100. Pelo Instagram, arroba Piscos do Samba Delane. E temos pacotes especiais para você eternizar. O lance do seu filho e um super DVD. E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão. Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil. E pra fechar, você pode nos ajudar. Na nossa cobertura carnavalesca. Assinando e sendo membro. Folia por apenas 1,99 por mês. Vou ajudando no Pix que está na sua tela.